Fantasminhas, olha só a minha, a minha vestimenta, a minha fantasia pra assustar a Bela Só que eu vou falar baixo, porque eu tô combinado aqui ó, eu não enxergo direito E eu tô falando aqui com o palhaço e com a minha aranha, agora a gente vai espionar a Bela Ó, fica quietinho e deixa o like agora, porque pra gente ficar em silêncio Deixa o like bem em silêncio, duvido você deixar o like em silêncio Pegar assim e clicar bem assim ó Fica mais em silêncio, olha, escuta isso Barulho de peido Que que é isso? Vocês estão escutando? A Bela tá peidou reta Sabe o que eu vou fazer fantasinhas? Eu vou entrar lá pelaquele portal que chega lá atrás na salinha secreta dela Então eu entro aqui e ela nem vai vir, eu vou chegar com essa roupa e esculhambeta e vou assustar ela Ai, mingau, meu Deus, eu não devia ter tomado tanta vitamina de abacate Ai, meu Deus, quem é esse? É o monstro do espaço, socorro! Eu sou o senhor abóbora É o senhor bosta! Volta aqui! Homem-aranha, pega ele, pega ele! Shhh, esconde, shhh! Eu sou o senhor abóbora, volte aqui! Não fala que eu tô aqui, não fala! Bela, eu sei que você está aí e eu sei o seu nome São Balão! Peraí! Eu sei o seu nome, senhora Bela! Como é que você sabe o meu nome? Não me bata! Não me bata, dona Bela, senão eu vou acabar com sua raça! Minha raça é no seu cachorro! Sua raça é o modo de dizer Bela, saia de perto de mim! Mais respeito pelo senhor abóbora! Dessa cabeça, desse tamanho, só uma pessoa que tem... Tá! Olha o respeito, senhora Bela! Só uma pessoa no mundo que tem uma cabeça tão grande assim! Steve, pode tirar! Não, é o Steve! É, sim! Não, eu... O que que eu falo, fantasma? Eu vou falar que eu engoli o Steve! Eu engoli o Steve! Peraí um segundo! Eu... Alô? Ô, Ricardo! Que? Bela, 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 eu tiro essa máscara! Quem quer, Ricardo? Ah, sem vergonha! Vem logo pra dentro! Sem vergonha! Quem quer... Fecha isso! Quem que é, Ricardo? Eu sei lá, eu nem conheço! Você só... Ai, meu Deus! Você só fez pra eu tirar minha roupa, minha fantasia, pra se assustar! Toma aí essa fantasia, ó! Por que que você veio... Peraí que eu esqueci de dar descarga! Eu vi que você dava toda peitorrenta! Credo que fedor aqui dentro! Eu vou ligar a dedetização dessa sala! Para de falar dos meus cocôs! Tá bom, mas... Você não faz não? Você é entupido, por acaso, é? Eu faço, mas só que não é tão fechado! Não medo! É cheiroso? Ó, eu falo pra você... O meu cocô, ele tem perfume, cheiro de francês! Você bebe? Você come francês? Não! Então, como é que vai ter cheiro de francês? Sabe como? Como? Eu faço cocô e jogo, pego o spray, assim, de perfume e... Você... Ega, que nojo! Vai virar um cocô cheiroso! É! Mas o que você vai fazer aqui? Eu vim te assustar! Eu tava combinando com as fantasminhas, a gente começou a escutar a sua voz... Tá bom, já me assustou, pode ir embora, aí tem mais o que fazer! Tem mais o que fazer? Sim! E o Mingau, vai fazer o que com o Mingau? Mingau tá comigo! Ah! Não, e pra mimosa! Você arrumou uma nova integrante da sua equipe? Ela ficou aqui desde a última vez que a gente fez clones! Credo, mimosa, que isso é uma... O que foi? Vai ficar em cara da mimosa, sim? Ela não gosta? Vem aqui, Bela! Xive, ela não gosta! Vem aqui, não é em cara da mimosa! Olha pro céu! Tá trotejando! Ai, meu Deus! Entra pra dentro! É o apocalipse! Bela, o que... Ixi, você tá indo pra igreja? Porque o apocalipse chegou! Bela, eu tô indo pra igreja, mas o apocalipse é com nuvens bravas e... Ai, Bela! Volta, 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 volta! Bela, eu acho que isso tem alguma coisa a ver com a Solina e com aquela lua... A minha lina? A Solina! A Solina, tá! Eu acho que tem alguma coisa a ver com ela! Esse céu tá... Fantasminhas, não olhem pra esse céu porque ele tá muito... Ai, bravo! E a lua, né? E a Solina... E a Solina e a lua! Lembra que elas ficaram pistolas? E a lua e a Solina! Isso, lembra que elas ficaram pistolas? A Solina e a lua! Lembra que elas ficaram pistolas? Ai, tinha a lua e também a Solina e a Lua! Credo, não tem paciência! Nós sabemos que a Solina e a lua ficaram bravas, mas agora a Celina... Não, Celina, será? Como que a gente pode chamar o céu de bravo? Fantasminhas, Celina? Comenta aí embaixo, Celina... Céu pistola! Céu pistola? Céu pistola! Comenta aí qual que é o nome mais engraçado pra gente chamar esse céu de pistola! É, mas eu acho que é melhor a gente esperar passar o tempo! Deve ser um tempo ruim! Tempo ruim? É, logo passa, igual chuva passageira, só passa! Eu acho que não! Eu acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa, tipo aquele negócio laser que você jogou no céu e o sol virou do bem! Ah, tá! Você tá achando que agora eu tenho laser no meu bolso pra ficar jogando no céu e resolver os problemas do opocalipse! Bela! Céu! Você tá mais gordinha, parece? Não tô, não! Tá assim, ó! Por causa do silicone! Ah, entendi! Lembra que você colocou o silicone mesmo? Aham! Tá, mas... E o que a gente vai fazer com esse céu, Bela? Ah... A gente vai fazer... Eu sei, eu sei, eu sei! Dá o mingau, dá o mingau! Não, você vai fazer o que com o mingau? Tá bom, a gente pode jogar outra coisa que a gente pode... Ah, mingau! Mingau, você vai salvar as nossas peles! O que eu ia fazer? Joguei o mingau pro céu! Esse é o mingau, volta! Volta! Joga ele de novo, vê se o céu fica feliz! Não! Tá bom! Vem aqui! Eu vou jogar a cabeça de abóbora! Eu tive uma ideia! Céu, veste essa cabeça de abóbora! Pera aí, agora eu vou fazer... Abóbora, volta! Abóbora, volta! Você perdeu sua cabeça de abóbora? Não voltou! Eu acho que o céu engoleu! Vem aqui que eu tive uma ideia! É que ele tava com fome, a abóbora é boa! Vem, vem, vem! Olha só! Você, quando tem um problema com alguém, alguém tá bravo, o que você faz com essa pessoa? Eu bato nela! Quê? Não, não, não tô brincando, não tô brincando! Não pode bater nas pessoas! Quando a pessoa tá brava, eu saio de perto e falo assim... Oh, meu amorzinho, você sabia que eu te amo? Você vai conversar com ela, né? Sim! Então, é isso que a gente vai fazer, a gente vai conversar com o céu! Conversar com o céu? Sim! Eu acho que o céu tá bravo e só a gente que pode ajudar ele, só que a gente é a gente, né? Quer dizer, eu sou a gente, você eu não sei! Mas a gente tem que parecer uma coisa mais familiar, pro céu ficar confiante, pra ele ter confiança na gente, então ele vai conversar com a gente! A gente tem que virar nuvem! Virar nuvem? É, nuvenzinhas de Jesus! Nuvem não dá pra virar mais! Ai, meu Deus, que raio que foi esse lá fora? Meu Deus, aonde? Foi um raio ali, Bela! Ai! Vai, vai ter raio em você sozinha! Que barulho aí, vem, 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 vem! Veja isso! O que que foi? O que que o trovão fez? Olha isso! Quem são esses feiosos? Você não conhece? Não, ele tá com cara de triste! Que vi, é a Joelma e Chimbinha! Mas quem que são esses? Eu não conheço! Tentando assim, ó! A lua me traiu! E eles que cantam essa música? Sim! Você não conhece? Espera aí! E quer dizer o quê? Era pra valer! A lua me traiu! Quem conhece essa música, Fantasminhos? Eu acho que foi... Foi depois do trovão, né? Por isso que o céu tá pistola! Por quê? Porque alguém traiu a lua! Não! A lua que traiu o céu! Espera aí! Eu já entendi! Espera aí! Vamos inventar uma história aqui, Fantasminhos! Vai! A lua traiu o céu! Aham! E o sol ficou pistola também? Como assim? Então a gente encontrou o triângulo amoroso! E o que que é isso? A lua era a mulher do céu! E daí a lua traiu o céu com o sol! Nossa! E daí o sol descobriu e ficou louco! Pela! Que boleira! Gente! Esse povo precisa de Jesus! Precisa de Jesus na vida dele! Eu acho que a gente pode tentar conversar com o céu! Tá! Mas a gente precisa... Mas se a gente chegar lá com essa cara... Essa é a tua cara quadrada, Estilo? É... O céu não vai querer falar com a gente! Ah! Então eu vou... Eu perdi a cabeça de Abroba! A gente pode virar a Zegotinha! Como que a gente vai virar a Zegotinha? Eu vesti roupa de água! Mas aonde isso que vai ter isso? Eu tenho no meu baú! Ih, meu Deus! Lá vem a... Comprei pro carnaval, só que eu não fui porque eu me converti! Fiquei incrível! Ah! Entendi! Entendi! Tá! Enquanto você arruma a sua roupa, eu vou arrumar a minha! Tá! Mas você sabe onde é que tá? Sim, aqui, ó! Um, dois, três! Roupa de água! Ali, 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 ali! Criado! Já vesti minha roupa! Que molhento! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Misericrêndios! O que é isso? Misericrêndios, você tá feio! Você parece que tem uma boca! Ah! Eu também parece que tem uma boca! Você tá ridícula! Olha os pênis! Olha! Meu Senhor! Viu como... O casal Gotinha Misericrêndios! Misericrêndios o quê? Ó, pra você saber que eu sou eu, eu vou vestir essa calça! O que você acha? Tá, agora a gente tem que falar pro céu, Bela! Agora, pra gente saber se funcionou, a gente tem que tentar fazer a super dança! Ó, peraí! Fantasminhas não olhem de novo diretamente pra esse olho do céu, pelo amor de Deus! A gente tem que fazer a dança! Tá, vai! Dança da chuva! Rambolam, babolam, 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 babolam! Que isso ensinou isso pra você na igreja? Dança da chuva! Não é assim! Como que é? É assim, ó! Lua de cristal! Que me faz sonhar! Bela, não canta a música de lua, porque ele vai ficar mais magoado! Dá pra cantar assim, ó! Chove, chove, chuva! Chuva de poder! Chove aqui na minha vida! Ó, não, não, não! Pode ser assim, ó! Que eu quero ver! Nessa casa tem goteira! Pinga de mim! Não, a gente não é bom, não! Pinga de mim! Conta a música que pode ser! Eu vou virar a bunda pro céu! Acho! E vou peidar a água! Meu Deus do céu! Sim! Pronto! Será que deu certo? Eu acho que não! Eu sei o que a gente tem que fazer! Você é muito bestinha! Não vai dar certo! Ah! Começou a chover! Ah! E alguma coisa que a gente fez deu certo! Volta aqui! Sumiu! Sumiu! O quê? O céu sumiu! Olha lá! Deu certo! A nossa dança da chuva! Tá, mas agora vai ficar chovendo pra sempre! Ai meu Deus do céu! Não, não! Eu acho que quando parar esse tempo vai voltar tudo ao normal! Eu já sei! O céu dava pistola, né? Sim! Agora ele tá chorando! Não, ele tá fazendo ch... Não, o estive é choro! Chuva é xixi das nuvens! Estive é choro! Tá bom! Porque daí ele vai soltar tudo que vem de ruim nele! E daí quando ele parar de chorar ele vai tá melhor! Tá, agora a gente vai ter que ficar aqui esperando ele parar de chorar! Ah, será que demora muito? Não sei! Tem? Tem sorvete aqui, você quer? Vamos comer sorvete, então! Vamos comer sorvete enquanto passa! Mimosa! Mimosa! Você comeu meu sorvete! Ela comeu? Ela comeu meu sorvete! A gente vai ter que fazer a dança da deschuva ou vai ter que esperar essa chuva passar! É, eu acho que não vai demorar muito não! Vamos esperar! Você tá escutando? Parou! Mimosa, vamos lá ver se o céu melhorou! Vamos lá ver! Vamos ver! Vamos ver se o céu chegou! Ai meu Deus! Bela, o que que aconteceu com esse céu? Ele tá mais feliz depois que chora! Ele tá bem feliz, hein? Olha lá, o sol tá bem no olho dele! Olha lá, aquela lá! Eles fizeram as pazes! Fizeram as pazes com o sol! Ah! Olha aqui! Meu Deus, o que que ela mais vê? Será que agora o céu tá namorando o sol? Bela, não sei! É um namore com o sol! Ó, o sol tá pistola! O sol não tá pistola! O sol tá meio cagado! Eu não sei! Olha, a melhor é a gente ir pra uma sorveteria que eu fiquei com vontade de sorvete sorvete! Cabe eu aí? Cabe na matinha! Vai lá! Agora eu fiquei com uma briga de sorvete! Vamos lá! Cabe aí, palhaço! Aí, vamos pro sorvete! Vamos pro sorvete! Tchau, fantasminha! A gente conseguiu salvar o céu e aí ficou coisa mais cedo! Sim, eu acho que... Meu Deus, vai! Eu vou por aqui mesmo! Tchau, fantasminha! Tchau!